Fala, prezados! Livro mais filme é o nosso quadro aqui do crítico, a gente escolhe aí então um livro e desse livro você tem aí um filme que se baseia nele, ou pode ser também ao contrário, agora você tem essa coisa aí que tá evidente, que é um filme que foi lançado e depois se escreve um livro baseado num filme que é muito legal, então a ideia aqui é trazer hoje, tá, um livro mais filme, em especial o Ensaio Sobre a Cegueira. Deixa o like aí pra fortalecer ainda mais o crítica, isso nos ajuda muito. Se não é inscrito ainda, inscreva-se e compartilha o vídeo. Qual o melhor? Será que se complementam o livro e o filme? Então, bora lá! O livro foi escrito em 1995 por José Saramago, português, e ele é o vencedor, então, já ganhou aí, na realidade, um prêmio Nobel. O filme, ele foi dirigido pelo Fernando Meirelles e saiu então somente em 2008. Aqui, Saramago nos mostra o que seria, então, a cegueira branca. Uma pessoa tá ali dirigindo o seu carro, ela parou no sinal, do nada ela começa a ver tudo branco, então essa cegueira branca começa a se espalhar por essa cidade, então tudo ali vira um caos. Então, pensa numa cidade em que é todo mundo cego, o caos ali vai dominar. O livro, o próprio Saramago diz que é um livro que realmente doeu pra se escrever um livro, que quando você tá ali, lendo realmente, você vai sentir dor do... Você vai sentir dor porque você vai conseguir ver, até mesmo quando a pessoa é cego, onde o ser humano pode chegar na maldade. Então, é incrível o que ele nos mostra ali, o que a gente pode aprender com isso. Então, o Saramago, ele tem essa coisa... Fica aqui, então, essa pergunta. Será que a gente já não tá com essa, entre aspas, essa cegueira branca há algum tempo? A gente é cego pra um monte de coisa que acontece na nossa vida, ou, enfim, tudo que tá ao nosso arredor, né, como sociedade. E será que a gente não tá cego já há algum tempo? A adaptação do Fernando Meirelles, ela é muito bem feita. Tanto é que o próprio Saramago elogiou bastante a adaptação. Fernando Meirelles foi muito feliz ali, ele foi muito pontual de como ele mostraria essa história nas telonas. Eu acho injusto a questão de você comparar, às vezes, um livro, uma grande obra aí, quando ela é adaptada pro cinema, ela, às vezes, não corresponde àquilo que tava ali, justamente, no livro. Eu acredito muito que o livro e o filme, eles vão se complementar. Então, assim, você tem... O filme, ele pode seguir por outros caminhos, ele pode pegar a base que tá ali do livro e seguir pra outro caminho. Tem gente que não gosta muito. Então, vai depender muito da adaptação. Aqui, em Ensaios sobre a Cegueira, a adaptação pro cinema foi muito fiel àquilo que o José Saramago escreveu pro livro. O Saramago, ele é conhecido aí por ter uma escrita um tanto quanto diferente. Ele não é um livro muito fácil de se ler. Mas, o que eu posso comparar aqui em relação ao livro e ao filme, o livro, ele é muito mais pesado. Ele vai te fazer sentir mal, ele vai te fazer refletir do que é o ser humano, de como ele é capaz de fazer tamanha atrocidade, mesmo num lugar onde tem cegos nesse caos todo que tá acontecendo. Então, o filme, ele é um pouco mais leve em relação a isso. Mas, tá tudo ali. Ele tem a mensagem ali sendo mostrada. Então, é... Os dois ali se complementam. Se você já assistiu o filme, recomendo que leia o livro também, que ele é muito mais detalhoso. Ele tem muito mais detalhes e você vai se surpreender com a crueldade humana. Aqui no filme temos a Julianne Moore, o Mark Ruffalo, o Danny Glover, que são ali partes centrais dos personagens principais. A gente pode até assim dizer. Então, fica aqui a dica. Vale muito a pena complementar. Se você lê o livro, vá pro filme. Se assistiu o filme, leia o livro. São coisas ali, então, que se complementam, que vale a pena. Ainda mais se você gostou do livro, conheceu um pouco mais disso, que seria disso em imagem, é muito legal. E, pelo contrário, também quem viu o filme pode também se aventurar ali na escrita do grande mestre José Saramago. Beleza? Então é isso. Deixem nos comentários se você já assistiu o filme, já assistiu o livro, se gostou da adaptação ou não, se o livro é melhor, se o filme é melhor. Enfim, a gente tá aqui pra poder ouvir você. Então, forte abraço. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.